Bom dia! E aí, como é que você está? Tá tudo bem? Espero que esteja assistindo esse vídeo, né? Veja, nós vamos trabalhar hoje com sinais de trânsito, tá certo? Deixa eu te marcar aqui pra você ver direitinho o tema. Sinais de trânsito. E aí, quando a gente trabalha com sinais de trânsito, a gente vai observar muitas variações de sinais, certo? De símbolos que nos informam diversas atividades que podem ser feitas, que não podem ser feitas, o que acontece em determinado trecho, em determinado local, ok? A valorização dos sinais de trânsito é muito importante, tanto para o pedestre quanto para o motorista, certo? E por que você está dizendo isso? Porque os meios de transporte, carros, bicicletas, né? Os terrestres, que é o que mais a gente está focado nesse momento, Os motoristas e os pedestres, eles precisam, especialmente em lugares, em cidades de muito fluxo de pessoas, precisam ter acesso a esses elementos que aqui estão, fora que tem muitos outros, né? Que informem exatamente o que eles podem ou não fazer. Então, por exemplo, este símbolo aqui, na cruz vermelha, quando ele é visualizado, a gente já identifica algo como ambulância, hospital, não é isso? E realmente é o que ele quer dizer. Por exemplo, uma pessoa está passando mal, certo? E mora onde você está agora, exatamente aí, Maceió. Porém, ela não sabe exatamente onde localiza-se um hospital, um pronto-socorro. O que é que ela pode fazer? Além de conseguir informações de outras pessoas que possam informar onde se localiza o hospital, ela também pode observar, prestar atenção, em símbolos, como este, este aqui, por exemplo. Este símbolo aqui vai representar um pronto-socorro, né? Pronto-socorro, o que quer dizer? Um hospital. Então, já vai facilitar a vida dela e a vida de alguém que esteja passando mal, esteja se sentindo, tendo algum problema na saúde. Então, aqui é um modo de identificar que ou está perto ou, de certeza, vai estar naquele local identificado com a cruz vermelha, o hospital. Ó, o avião. Quando nós vamos nos aproximando de alguns aeroportos, em Maceió, por exemplo, estou citando aí, estou dizendo aí. Então, em Maceió tem, não é isso? Um aeroporto, um aeroporto por nome de zumbi dos palmares, não é isso? Ok, então, o aeroporto precisa ter também um símbolo que o represente. Nada melhor do que o avião para fazer isso, não é isso? Pois bem, então, o que ocorre? As pessoas que estão em direção ao aeroporto, ao aeroporto, elas podem identificar por placas como estas, que estão mais próximos, não é? Estão bem próximos do local que elas gostariam de chegar, não é? Caso elas queiram fazer alguma viagem. Então, temos estes outros aqui, também, muito importantes, alguns que ainda não foram vistos. E fora estes, há outros mais, certo? A faixa de pedestre, que faz com que o pedestre possa, de fato, utilizá-la. A faixa de pedestre garante, né? Que o pedestre possa atravessar com segurança, não é isso? Temos o semáforo, né? Que tem essas três cores. Ele é fabricado com três cores, e cada cor simbolizando uma ação que devemos fazer no momento em que estivermos circulando em uma via pública, vamos assim dizer, né? Tanto vai servir para quem está a pé, como também o motorista. Os sinais, vamos lá. Vermelho, pare, amarelo, atenção, e verde, siga, certo? O vermelho, quando ele assinaliza, parando, dizendo que é para parar, qualquer meio, ou melhor, qualquer transporte, ele vai parar. Ele tem por obrigação. Por quê? Porque ele vai dar acesso para que outras pessoas possam atravessar, ou outros motoristas também possam passar, né? Isso vai depender da localização do semáforo. O amarelo quer dizer atenção. Atenção por quê? Para que você preste atenção, dê atenção a essa cor, porque logo em seguida, logo seguida a ela, teremos o verde. O verde que está indicando que o... Ou o pedestre, ou o motorista, ele pode fazer o seu caminho, tranquilamente e com segurança. Tudo bem? Aí, aqui nós temos alguns símbolos, né? Como, no caso deste, que está mostrando um animal. No caso, nós estamos aqui, tem referência de uma vaquinha, né? Não é assim? Mas como? Onde vai estar, por exemplo, essa placa? Essa placa, geralmente, ela vai estar mais localizada em setores, onde estão a zona rural. Mas que passam, passa, vamos assim dizer, passa a pista. A pista passa por esse setor, por esse lugar. E acontece que, como é zona rural, muitos animais acabam ficando soltos, né? E eles têm facilidade, como ficam à noite, por exemplo, né? Escuro, escurece. Então, eles acabam, muitas vezes, indo em direção para a pista mesmo, para o asfalto. E assim, quando há uma placa desta, é ótimo para quem está dirigindo. Por quê? Porque ele vai diminuir a velocidade do carro e vai ficar mais atento. Porque o impacto da velocidade do carro, se for muito alta, sobre um animal como este, infelizmente, pode levar a óbito tanto os que estão dentro do carro, motorista, enfim, qualquer um. E o animal, muitas vezes, leva a óbito ou, muitas vezes, o animal acaba se machucando, se ferindo, quebrando patas, se machucando, se machucando terrivelmente e indo para sacrifício. Ou, se não for do caso, ele pode ficar sofrendo, agonizando até morrer. Então, é prejuízo tanto para os animais, né? Que acabam circulando nessas vias, como também para as pessoas. Então, em locais, em lugares onde há animais soltos, é necessário que hajam placas que indiquem essa sinalização. Essa importância para que não haja acidentes. Outra placa também muito interessante. Aqui, alguém como se jogasse bola. E, na realidade, crianças, está identificando como crianças, tá, Arthur? Enfim, aí o que é que acontece? Vamos entender. Tia, como assim, crianças? Um rapaz jogando bola? Não entendi. Mas é, isso mesmo, crianças. Por exemplo, no educandário, né? Agora eu vou voltar para cá, para o conselho. No educandário, aquele setor, né? Isso, quando você está indo para a sua casa, por exemplo, era necessário que ali houvesse uma placa como essa. Não exatamente na porta do educandário, mas nas esquinas. Isso, na esquina. Ou em outras escolas, também, como a gente tem em nossa cidade, aqui em Boconselho, né? Em outras escolas, também, precisa, precisava-se ter placas como essas, que dão referência que há crianças que estão circulando naquela via pública. Então, é interessante que haja essas informações, porque são placas informativas, placas de trânsito, mas que informam, né? Que informam a motoristas que existem cautelas para que eles possam atravessar, para que eles nem se machuquem e nem machuquem os outros, ok? E aqui, essas outras duas últimas. Essa daqui é super tradicional, né? Essa daqui é muito tradicional. É um E, letra E mesmo. E ela é cortada. No caso aqui, foi marcado com um X. Essa plaquinha, também, ela sempre vai estar disponível, principalmente, em casas que possuem garagem, por exemplo. Ou, também, outros ambientes que não pode, de forma alguma, o carro estacionar. Algum motivo existe para que o carro não possa ser estacionado além. Nem carros, nem motos, nenhum meio de transporte, certo? Muitas pessoas utilizam essa placa para colocá-las em suas garagens, né? Às vezes, tem garagem, mas existe sempre um espertinho que gosta de colocar o carro estacionado, vai embora, o dono da casa precisa sair, tirar o seu carro, e aí fica interditado. E é só confusão. Então, sendo assim, tendo essa placa aqui, como referência, as pessoas logo a identificam, porque ela é muito simples, é bastante fácil de saber o que ela é, e evitam fazer isso, certo? Proibido estacionar. E aqui, Arthur? Aqui nós temos uma bozina. Bozina, buzina, isso sim, exatamente. Quer dizer o quê? Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Enfim, de repente, nós estamos, eu não sei, você mora em um bairro. Então, se você mora em um determinado bairro, às vezes, por alguma razão, por algum motivo, da comunidade, do lugar onde você mora, as pessoas não gostam, nem querem que tenham ruídos, barulhos altos, entende? Então, pra que isso não seja, pra que isso seja, assim, visível, pra todos que moram e para os que chegam, a placa vai dar essa sinalização, ok? Vai indicar exatamente o que não deve ser feito. Arthur, fora essas placas, existem muitas outras, mas eu só vou trabalhar com vocês estas, tá bom? E aí, nós vamos para o jogo rápido. Eu não informei a página, mas eu vou dizer agora. A página é a 10 e a 11 do livro 3 de Geografia, certo? Mais uma vez, a gente vai trabalhar com o material de apoio. Pois é, o material de apoio que vai estar lá no final das páginas, próxima àquela última que você, justamente, recortou, colou e mandou pra tia. Você vai até aquela página, porque, de seguida, ela tem uma outra que tem as imagens que, novamente, você vai ter que recortar e colgá-la, ok? Aqui, vejamos, com a ajuda do professor, recorte do material de apoio, as placas de trânsito e cole cada uma delas no espaço que indica o lugar onde pode ser utilizada. Ó, nós temos aqui uma escola, não é isso? Temos aqui um hospital, um pronto-socorro. Temos crianças que estão, possivelmente, indo pra escola, ou um parquinho, algo desse tipo, né? Aqui, nós temos a faixa de pedestre. Faixinha de pedestre? Eu acho que... Não, me perdoe, eu não li. Ó, passagem de nível com barreira. Olha só, passagem de nível com barreira. E aí, entre eles, você vai observar, também, que, ao lado, nós temos, aqui, a referência do desenho. Área escolar, mais embaixo, pronto-socorro, que está se referindo ao hospital aqui, logo em cima. Proibido trânsito de bicicletas. E, por fim, nós temos passagem de nível com barreira. Na página que você for buscar o material de apoio, se eu não me engano, vai ser página 10, que foi a 9 que nós utilizamos. Não, mentira. Desculpa, não foi. Enfim, mas você vai buscar esse material de apoio que está conectado àquele outro que você destacou e colou esta atividade aqui, ó. Tá lembrado? Pois é, é porque a tia não tá lembrada da página. E, se eu descer esse material todinho aqui que eu tô explicando, a internet pode dar uma falha e eu acabo não te mostrando, tá certo? Mas, pra que fique bem mais fácil pra você, você pede ajuda ou da mamãe ou de Ana Luísa. É uma atividade simples, bem prática, de recorte e colagem. Porém, ela vai se tornar mais simples se você identificar que, para cada figura, certo? Como esta, cada figura, ó. Para cada figura, há um nome específico, área escolar, né? Então, se é área escolar, que placa eu vou utilizar? Que placa eu usaria pra área escolar? Pronto-socorro. Ó, nós temos aqui um hospital, assim. Então, preciso de uma placa que me indique que aqui é um pronto-socorro. Pra que quem possa passar pelo caminho, se precisar, né? Uma emergência, alguém doente, enfim. Possa identificar a placa e automaticamente ligar a placa ao ponto físico que é o hospital, certo? Aqui nós temos crianças, proibido trânsito de bicicleta. Olha aqui. Então, se é proibido trânsito de bicicleta, vai ter uma placa que vai estar relacionado a proibir o trânsito de bicicleta. Eu pensei que fosse de crianças, alguma coisa relacionada. Mas não. Vai estar uma placa direcionada pra proibição da circulação de bicicletas nesse ambiente, tá? E da mesma forma, passagem de nível com barreira. Tudo bem? Essas duas aqui, eu não vou, também não quero buscar esse material pra você. Porque eu quero te dar um pouco de dificuldade pra que você possa fazer. Certo? Eu tô te dando também um pouquinho de dificuldade pra que você mesmo busque. Se errar, a gente corrige. Eu faço a correção, explico. Mas não tem problema. O que importa de verdade é que você tem que fazer. E se for possível, até por conta própria. Né, Arthur? Pois é, meu amor. Essa vai ser a nossa aula de hoje, viu? Por enquanto, só temos ela. Não temos só ela, ó. Lembrando, né? A gente tem outros assuntos aqui. Mas esse aqui vai ser para um outro momento, tá? A gente vai encerrar esse pra na próxima aula a gente entrar no próprio... Nessa outra atividade, ok? Então, se cuide, fique bem. E tchauzinho. E tchauzinho. Obrigado.